Que Fortaleza é o destino turístico mais procurado do Nordeste e não é segredo para ninguém, e não é para menos. A capital cearense é de fato um paraíso tropical. A estrutura turística da cidade vem crescendo, mas o aeroporto internacional Pinto Martins não vem acompanhando este crescimento. A reforma do terminal irá ampliar o movimento operacional de quase 6 milhões de passageiros para 14 milhões até 2016. Mas a obra de ampliação do aeroporto, que não é motivada apenas pela Copa do Mundo de 2014, mas também pelo aumento natural no fluxo de passageiros, vai começar com atraso. Isso porque as empresas que vão participar do processo licitatório pediram mais tempo para entregar as propostas. A previsão é que a ampliação do terminal comece em março deste ano. Serão investidos na obra aproximadamente 400 milhões de reais para modernizar o aeroporto. Alguns passageiros estão confiantes e acreditam que tudo estará pronto a tempo. Eu creio que o aeroporto é para estar pronto, sim, com certeza. Já outros não estão tão confiantes assim. Pelo andar da carruagem eu estou achando um pouco complicado, está muito lento. Pelo ritmo que estão, tanto tempo que estão levando para iniciar as obras, eu acho meio complicado que consigam realmente resolver isso e terminar até o período da Copa.